A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na tarde desta segunda-feira, o governador José Ivo Sartori deve assinar o documento que autoriza as obras de restauração da ERS 715 e ERS 717. O evento ocorre às 17 horas, no gabinete do governador, no Palácio Piratini. As obras fazem parte do programa Restauro, contratado junto ao Banco Mundial. Os valores atualizados para o serviço são de R$ 10.640.000. A licitação ocorreu em 2014. A empresa deu início à restauração, mas meses depois parou pedindo a revisão contratual. Após meses de tratativas com o Dair, o início das obras está previsto para essa terça-feira, 5 de março. As obras contemplam os municípios de Sentinela do Sul e Tapes. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti